Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje. Lula enfrenta o Brasil sequestrado pela quadrilha de Bolsonaro, Sérgio Moro, Artur Lira e Roberto Campos Neto. Bolsonaro foi eleito em 2018 graças à prisão de Lula sem provas pelo então ex-juiz Sérgio Moro. Moro recebeu do Bolsonaro eleito o Ministério da Justiça e a promessa de ser indicado ministro do STF. Moro foi condenado pelo STF por suspeição, perseguição ao ex-presidente Lula. TSE vai julgar a possível cassação do mandato de senador de Moro no dia 15 de junho de 2023. Assim, provando sua inocência, Lula voltou em 2022 e derrotou Bolsonaro nas urnas. Inconformados, os bolsominis ainda tentaram um golpe em 8 de janeiro de 2023. Os principais objetivos eram afastar Lula, presidente eleito, e prender o ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, segundo declarações do senador bolsonarista, Marco Duval, do Podemos do Espírito Santo, que chegou a falar em renunciar ao mandato. Bolsonaro, em conluio criminoso com o presidente da Câmara, Artur Lira, criou o orçamento secreto. Segundo a Folha de São Paulo, o maior caso de corrupção do planeta. E o STF julga o orçamento secreto inconstitucional. Já Roberto Campos Neto foi colocado por Bolsonaro na presidência do Banco Central Independente. Em 12 meses, com os juros reais maiores do mundo, o BC já tirou do Tesouro Nacional 410 bilhões de reais e deu os rendistas. Imaginem, até o final do mandato de Campos Neto, dezembro de 2024, quanto vai tirar do Tesouro. Temos de desconstruir muita coisa, diz Bolsonaro, em março de 2019, início do mandato nos Estados Unidos, a americanos de direita. Na verdade, com Bolsonaro, chegamos à 13ª economia do mundo. Com Lula e Dilma, chegamos à 6ª economia, passando à Inglaterra. Com Bolsonaro, voltamos ao mapa da fome da ONU. Lembrando que Lula e Dilma tiraram o Brasil do mapa da fome. Com Lula, atingimos o pleno emprego. Com Bolsonaro, recorde no desemprego. Lula já conseguiu o terceiro maior crescimento do PIB do mundo. Na verdade, Lula está vencendo os sequestradores. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulga esse vídeo. Beijo no coração.